Oi, gente! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje é sábado, é o dia que deu começar a preparar as coisas para o aniversário. Eu vou buscar a minha mãe, a Márcia, que elas vão vir me ajudar. Algumas amigas aí conhecem já minha mãe, né? E a Márcia, amiga minha. Para as amigas novas que vieram fazer parte da nossa família aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Quando elas chegarem, eu apresento para vocês. E hoje tem muita coisa para fazer, gente. Como eu marquei a festinha para amanhã, às 11 horas da manhã, eu tenho que deixar, gente, tudo pré-pronto. Já saiu hoje com o Deraldo, a gente foi buscar produto de piscina, né? Para dar uma limpada, deixar a piscina bem limpinha. Vamos comprar algumas frutas, né? Que eu falei para vocês que eu ia fazer espetinho de banana no chocolate. Mas eu comprei o morango também, então a gente já foi comprar. E é isso, gente. Hoje tem muita coisa para fazer. Vou mostrando para vocês e bora acompanhar o meu dia comigo. Gente, o Deraldo fez um cimentadinho lá no fundo. Vamos ver como que ficou. E pessoal, a partir de semana que vem, acho que já vamos começar. Compramos o revestimento, gente. Graças a Deus, a parte da piscina. Então, agora nós vamos terminar. Compramos uma cor diferente para aquela parte. E compramos também para essa lateral, para todos os laterais. Graças a Deus, gente. Compramos ontem, já chegou. Mas não vou mostrar para vocês, tá? Fica na curiosidade, é lindo. Então, fique atento nos próximos vídeos, que o Deraldo já vai começar a colocar. E ele fez um cimentadinho aqui perto do nosso ranchinho, onde a gente faz o nosso churrasquinho, por causa que as pessoas às vezes ficam na piscina, vêm e não precisam agora mais pisar na terra. Ficou bom, Deraldo. Nossa, ficou ótimo. Fala oi, pessoal. Oi. Ficou muito bom. A gente faz churrasquinho aqui, gente. Agora tudo cimentadinho, não precisam mais pisar na terra. Olha que belezinha. Gente, agora é 3h15. Fui atrás das coisas que faltou. Fui buscar a Márcia e minha mãe. E agora que a gente vai começar a fazer as coisas. Eu vou bater a massa do bolo. Vou só bater a massa e deixar pra finalizar ele amanhã. Gente, fui buscar a cebola. Ai, eu caí aqui. Tomate, pimentão, repolho, pra me fazer o vinagrete. Fui buscar também gelatina. E essas coisas aqui pra me fazer um creme, que eu vou colocar em cima da gelatina também. Fazer a gelatina e vou colocar naqueles copinhos. A Márcia já tá ali, ó. Fala oi, Márcia. Fala oi, Sharon. Essa é a Márcia e a Sharon. Algumas amigas novas que entrou aí não conhecem, mas é a minha... É a minha decoradora. Vou mostrar pra vocês o bolo que ela fez, gente. O bolo fake. Coisa mais linda. Gente, olha o bolo fake que a Márcia fez. Que coisa linda. Olha os detalhes do bolo. Olha o bolo. Esse ela fez pra Camila. Como vocês sabem, eu tô comemorando o morçado da Camila e do Cauã junto. Esse é pro Cauã. Olha que lindo. Fiz até o chinelinho, a prancha, a boia, a bola. Nossa, a Márcia. Muito detalhista. Olha que coisa linda. E ela colocou o cá ainda de Cauã. Olha aqui. Olha o guarda-chuvinha. Ai, gente, muito fofo. Ficou muito lindo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a mesa ficou assim a decoração. Vamos lá. 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 Querido Deus, bondoso Pai Nós queremos de forma muito especial Agradecer ao Senhor pela oportunidade De participarmos, celebrarmos O aniversário do Cauã e da Camila O Senhor nos tem enchido De saúde, de alegria, de exposição E em pleno vigor, ó Deus Nós queremos colocá-lo nas suas mãos Consagrado ao Senhor Que a amizade e as famílias aqui representadas Possam alegrar com eles E celebrar com eles um momento tão especial Que o Senhor nos enche De alegria, de saúde Acima de tudo, de prosperidade Continue cuidando deles, assim como de seus familiares E de cada um aqui presente Nós agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Parabéns! Parabéns! Parabéns a você Parabéns! 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 Gente, então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a Marcia, a Xero, a minha mãe, que veio, ajudou muita gente aqui no Dia da Festa. Agradecer a família, os amigos, que comparecerem e tornaram esse dia muito mais especial. E obrigado, gente, por vocês assistirem, me acompanharem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!